Instrumentos do Tempo Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 12 Apliquemos Não nos conformemos à pura condição de ouvintes diante das verdades eternas Como classificar o aluno que estuda indefinidamente sem jamais aprender Ou o homem que desaprova sem experimentar Recordemos que tudo na vida é causa e efeito, ação e retribuição Quem descobre algo de importante para o bem, realmente não foge a demonstrações Quem planta com segurança, colhe o seu tempo Quem examina com atenção, adquire conhecimento Quem analisa com imparcialidade, alcança a luz da justiça Quem estima indicações valiosas, procura segui-las Quem ama, auxilia sempre, agindo em favor da pessoa amada No círculo das ideias superiores, a lei não difere Se buscamos o mais alto, não desdenhemos subir Se pretendemos a sublimação, não nos cabe ouvidar, esquecer a disciplina Se desejamos o equilíbrio ou a reestruturação, é necessário fugir à desarmonia Se tentamos o convívio com as claridades da montanha, não podemos mergulhar o coração nas sombras do vale Se aspiramos à ressurreição, não menosprezaremos o ato de renovar Se sonhamos com a esfera maior na largueza de projetos e ideais, é imprescindível voar no campo restrito do eu Ao fulgor da vida universal As comparações simples lembram-nos das obrigações complexas ante as leis que nos regem Sejamos dedicados ouvintes, procurando a posição dos bons executores das lições recolhidas E cedo alcançaremos o prêmio do amor e da sabedoria Que representam as duas faces da alegria eterna E cedo alcançaremos o prêmio do amor e da sabedoria E cedo alcançaremos o prêmio do amor e da sabedoria